O Antônio Luiz tem informações pra gente agora a respeito de mais um crime bárbaro que aconteceu aqui em Três Lagos. Nós iniciamos a semana, a segunda-feira, falando de um crime que aconteceu em Selvíria, em que a mulher matou o próprio marido envenenado, uma idosa matou o companheiro em Selvíria e jogou o corpo, né, ela cortou o corpo dele em pedaços e jogou aqui as margens da BR-158 em Três Lagos. E agora, gente, nós falamos de mais um crime que aconteceu aqui na cidade. O próprio filho matou o pai. O Antônio Luiz tem as informações pra gente. Bom dia, Totó. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que se liga aqui no RCN Notícias. Realmente mais um crime bárbaro acontecendo aqui na nossa região. E esse aconteceu ontem à tarde aqui em Três Lagos, mais precisamente aqui no Jardim Carandá. Nós estamos falando exatamente do local onde isso aconteceu. É um bar do seu Manuel, ele que foi assassinado pelo filho na tarde de ontem. Tudo aconteceu porque o seu Manuel se desentendeu com a neta, devido à opção sexual dela, e o pai dessa menina não gostou. Ou seja, depois disso houve uma discussão muito grande. E o filho veio aqui até esse local pra tirar satisfação com o pai. Momento esse em que ele estava armado com uma faca e o filho com um revólver. Aí a discussão ficou mais tensa, mais acalorada, e o filho desferiu um tiro que acertou a cabeça do seu Manuel, que veio a óbito aqui mesmo, nesse local. O desentendimento chegou justamente a essa via de fato. E de acordo aí com o registro policial, os dois já haviam discutido também na noite anterior. Ou seja, a coisa vinha crescendo, né? A raiva entre os dois vinha crescendo bastante. De anteontem pra ontem com esse desfecho trágico. Um pai sendo assassinado pelo próprio filho. Como já inclusive falamos e comentamos aqui dentro do RCN Notícias, né? Não existe mais nenhum respeito pelo ser humano. As pessoas estão perdendo isso. E será que realmente esse é o fim dos tempos? Parece, né? Estamos aqui registrando então esse fato desse filho que assassinou o pai com um tiro ontem à tarde aqui no Jardim Carandá, depois de uma discussão por opção sexual da neta.